Nós vamos deixar o bastão embaixo dos nossos joelhos e a gente vai fazer esse trabalho, a gente solta, estende pernas, inspira, solta e inspira. Muito bem, então a gente vai cruzar as pernas, aí eu vou segurar assim a lateral externa do meu pé esquerdo e aí eu coloco no planco, aí eu volto para a lateral, inspira abaixo, solta, vai lá para frente. Então, inspira e solta. Inspira e solta. Quando eu estou no cara, eu venho fazendo a mesma coisa para o outro lado. A gente vai criando mobilidade assim, né? Estou aqui, lateral externa, eu vou lá naquele processo, né? Tchau. 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 Muito bem. É mais frisado, eu deixo aqui bastante. A frente, eu me inspiro, aí eu solto o ar e vou levar lá. E eu me expiro de volta. E eu solto. Inspiro. E solto. Então, nós vamos trocar a posição das nossas pernas. E a gente vai fazer a mesma coisa com a outra cruzada. Então, eu me expiramos e solteimos. Me expiramos e solteimos. E solteimos. E solteimos. E solteimos. E solteimos. Muito bem. Então, gente, que estamos, a gente vai ficar nos joelhos. Nós vamos deixar o ponto direita por cima, a esquerda para baixo. E eu posso, assim, deixar o cabo próximo aqui dos pés. A gente vai soltar o ar, vai encostar a ponta do cabo ou a cabeça lá no solo. Depende do que chegar primeiro, né? Inspiro. Solto. Ah, para mim está super fácil, eu vou deixar a mão bem colada uma na outra. A gente vai trocar a posição das mãos. Obrigado. 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 Então, nós vamos deixar a renovação. Ele vai ficar assim. na parte oposta nos nossos cotovelos ele inspira, eu solto o alentorço, como se a pessoa ia lá de trás inspira solto o alentorço então a gente massageia uma área bem específica ali da centro escatular o objetivo não é só a torção mas principalmente essa massagem numa região que vai ficando presa o que eu vou fazer? Eu vou deixar do lado esquerdo, vou virar bem do lado direito eu vou pressionar bem aquele ponto que eu mencionei, né? Aí eu vou fazer um movimento circular com os dois cotovelos pra massajar essa região lado da centro escatular aí a mesma coisa eu paro do outro lado e claro, eu também tô aliviando a tensão dos ombros aqui muito bem a gente também vai secar as pernas estendidas e aí eu vou passar o alentorço e aí eu vou apertar a tensão vou colocar os pés foi a limite eu tô bastante vou inspirar e aí eu vou soltar o mar eu vou pensar em tirar um pouquinho aqui do solo estendendo as pernas e vou inspirar e solto vou lá no meu limite Pés na atentura dos quadrinhos. Então, eu vou manter a postura lá no alto, colocar no rio. E bem devagarzinho, a gente vai avançando, a gente vai estender a pé na direita, vou segurar esse bastão na ponta, com a mão esquerda, e a mão direita no meio. Achei lá no arco do pé direito, eu vou pensar como se eu estivesse remando, passo por cima da água e passo na água para trás. Achei lá no arco do pé. Achei lá no arco do pé direito, passo por cima da água e passo por cima da água e passo por cima da água e passo por cima da água. E aí 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 A gente vai fazer o primeiro processo é assim, eu vou deixar as mãos alinhadas com as artesinas e o cabinho da vassoura sobre as mãos. E aí 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 Pesquisar assim, ó, palmas das mãos. Vai e volta. Porque isso faz com que eu tenha que tirar a carga das mãos. Massageia a palma, fortalece realmente a região da cintura escapular, a bombar. Legal. E a gente vai estender lá dentro. Solta o ar. E eu vou inspirar, vou trazendo ele para mim, adicionando os fotovellos e subindo. Solta. Inspira. Posso deixar as mãos mais próximas da gente, uma da outra, mais ou menos coladas no tórax, os fotovellos bem cantinhos. Solta. É uma ótima forma de você aprimorar, de até assim, cobra, né? Inspira. Eu penso que o queixo aponta o peito, o corpo da cabeça aponta a frente. Solta. E assim. E assim. E assim. Então, relaxa, descansa. 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 Obrigado. Se a gente vai pegar o nosso bastão, a gente vai colocar atrás, assim, do nosso pé direito. Seguramos o bastão. Eu vou deixar bem assim atrás dos dedos do pé, né? Eu vou inspirar, segurando o bastão com as mãos, né? O pé entre as mãos, inspiro, fazendo a meia postura do arco e solto. Inspiro, quem faz força, acorde, a coluna se estende à frente e solto. Lembrando que a gente tem aulas específicas da gestante. A gente, por exemplo, essa postura é boa, indicadíssima para a gestante, não pode fazer. Então, só faça a aula que é indicada para você. Inspiramos. Soltamos. Nós vamos trocar, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra peça. Inspiramos. Soltamos. 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 Muito devagar, descansamos, relaxamos. Obrigado.